Fala Corredor Estreio, Corredor de Asfalto, Rodrigo Tinoco, mais um vídeo e toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo. Quero passar para vocês a informação desses 100K que eu fiz, informação que eu não falei na corrida, mas que eu acho importante falar agora. E antes eu quero agradecer as pessoas que estão sempre me motivando, pessoas que estarão na Uai comigo, quero agradecer os amigos RN, ao amigo Samuel Felipe, Marcelo Máximo, que estará na Uai comigo, meu amigo Adel, que estará no 235 comigo também. Quero agradecer aos assinantes do canal, vocês que me motivam. Quero muito obrigado a vocês todos, aos novos inscritos, muito obrigado mesmo, galera. Esse treino de 100K, eu saí daqui meia-noite e meia, e foi um treino sem dormir, foi um treino com mochila pesada, foi um treino que eu peguei um sol de 50 graus na barra da Tioga na volta, peguei chuva, então foi um treino difícil, mas foi um treino que eu consegui fazer um teste para as próximas ultras, consegui fazer vários testes, e quando eu voltei da barra da Tioga estando frio, imagina, a diversidade foi tão grande, peguei sol, toda a diversidade, mas meu psicológico é inabalável. Nesse treino, eu saí para fazer pelo menos 100K, eu consegui fazer 101.3 km, e foi em período de pandemia, então eu estou conseguindo manter minha motivação, mesmo não tendo corrida de rua, mas eu estou conseguindo manter os treinos e me manter preparado. Então aqui nesse vídeo que você vai ver agora, eu quero deixar essa motivação para vocês, e eu fiz, e tenho certeza que vocês também podem, e que seja um exemplo. Então quero agradecer a vocês, espero que vocês curtam esse longão, que foi bem legal, foi dolorido, mas valeu a pena. Então é isso aí galera, um abraço aí, curtam o vídeo, e se inscrevam no canal, dá aquela moral aí, beleza atleta? Fique com o vídeo. Fala atletas, partindo para um longão, vou iniciar a corrida aqui, aí, começou a marcar, pegando a madrugada, o objetivo é 100K, então bora lá, atletas, seguindo esse longão aqui, a meta hoje é fazer 100K, então vamos seguindo, estamos na madrugada, pegando essa serra aí, olha a serra, subidão infinito, quero mandar um abraço para dois amigos que eu tenho, que estarão comigo na UAE, um é o Adelson, SJC Hunter, que estará fazendo antes da UAE a BR-135, Adelson, um abraço, quero mandar um abraço também para o meu amigo Marcelo Máximo, do canal O Peixe Sagrado, ele fez uma corrida sensacional, um desafio aí, de 160K em João Pessoa, vou deixar o link aqui na descrição do canal dele, você que gosta de corrida de trilha, pegando mar, você vai gostar muito do canal dele, Marcelão, parabéns pelo desafio aí, e vamos seguindo nessa aí, vamos lá que está só começando, então bora lá, nesse longão continua subindo, a serra, olha aí, por enquanto a companhia são os cachorros aí latindo, então vamos seguindo, faltam 80km, e vou mostrando para vocês durante o percurso, vou dando as dicas, minha alimentação e minha suplementação nesse longo, vamos lá, aí atleta, possivelmente você não está me vendo, mas olha aí, estou vindo de lá, começar a descer aqui, exatamente, não dá para ver nada, passei por um carro da polícia ali, a gente fica até mais feliz, mas não enxerga nada, você não está chegando nada na filmagem, e eu muito mal aqui andando, mas vamos lá para você ver que, madrugada, então vamos dando prosseguimento, e vamos continuando, então é na raça, é determinação, é você não tem que olhar para a diversidade, se você almeja, ser bem sucedido, se eu botar virar para lá, você consegue ver até um pouquinho da cidade, lá embaixo, ali é recreio, então dá para ver lá, está vendo, a cidadezinha lá embaixo, se eu conseguir pegar aquele ponto onde eu bato a foto, você vai conseguir ver melhor, é, isso é uma aventura, então vamos dar um seguindo, ó, aqui acabou de bater, ó, 21 quilômetros na Maze Fit Bip, está vendo aí, ó, ele vibra e acende, aí atletas, falei para vocês aí, está vendo aí, olha a cidadezinha lá embaixo, lá, recreio, ali é o túnel, lembrando, é bate e volta, tudo aquilo que eu fizer indo, vou fazer voltando, beleza? Então vamos no prosseguimento aí, fala atletas, já são 4h15 da madrugada, então vamos seguindo, chegando no quilômetro 30, na verdade para ser mais preciso, 28 quilômetros, vou mostrar aqui, quando bate luz aqui, olha só, olha só como é que é o extrato, bate luz e ele acende, ó, aqui também você vê também no Bip, que ele é o mesmo, ó, Maze Fit Bip, está vendo, bate luz e ele acende, ó, então vamos seguindo, chegando aqui no recreio, 28 quilômetros, o objetivo é correr 50, mas de repente, eu faço um pouco mais, para poder bater mais de 100K, então vamos seguindo, estou legal, perna está boa, o tênis está bem, acabei de me alimentar, suplementar também, tenho minha cápsula de ZMA, um multivitamínico, um TCM, triglicerídeo de cadeia média, que é uma gordura boa, e um BCAA, o ZMA estou tomando a cada hora, então, é importantíssimo, já estou, estou comendo barra de proteína também, está querendo amanhecer o dia, a gente dá para ver aí, mais ou menos, quando chegar na praia ali, vou mostrar, então vamos seguindo, está legal, só ouve barulho de grilo, olha, na rua, aqui tu não vê nada, nem lá para trás, eu estou, na estrada do Pontal, então vamos seguindo, está sendo um longão bem legal, a temperatura, está super agradável, eu não sei como é que vai ser, depois que, depois que amanhecer o dia, tomara que não esteja aquele sol brabo, mas vamos lá, estou preparado, eu saio de combate, e disposto a fazer esses 100 quilômetros aí, vamos ver, 102 quilômetros, 101, 102, vamos, de repente, passa um pouquinho, de repente, se eu não chegar lá no posto 1, da Barra da Tijuca, bateu 50, nem que eu vá mais um pouquinho, faça 51, 52, depois eu volto, é bate e volta, pelo mesmo percurso, então vamos seguindo, atletas, olha onde que eu estou, querendo amanhecer o dia, olha isso, olha só, querendo amanhecer o dia, então estamos no, quilômetro 28, então vamos andando prosseguimento, olha o mar, amanhecendo o dia, vamos lá que, falta muita coisa ainda, vamos seguindo, aí atletas, agora está amanhecendo o dia, e as ondas batendo aqui no recreio, olha só, olha a visão, pega a visão, aí Marcelo Máximo, peixe sagrado, não é só você que treina em praia não, aqui ó, também tem aqui no Rio, um abraço Marcelão, ali é, pedra do pontal, vamos seguindo, está amanhecendo o dia, agora são, olhando meus tratos aqui ó, 4h30 da madrugada, 4h30, vamos seguindo, vou testando aqui, meu Amazing Fit Stratos, que vai ser meu, próximo relógio para as longas, e para a escurrida em geral, vai ser ele, por conta da bateria, da precisão do GPS, visto que ele conta com todos, os satélites, né, ele tem um GPS, GLONASS, BEIDU, e GALILEU, então, você pode escolher, qual deles você usar, a informação que eu tive, que aqui no Brasil, o mais indicado é você usar, o GLONASS, e o GPS, porque o, BEIDU, ele é mais na Ásia, porque ele é o chinês, e o GALILEU, ele pega na Europa ali, então, vou seguindo com ele, por enquanto, ele está legal, 29 quilômetros, então, estou indo para lá, perto do pontão, amanhecer no dia, já 4 e meia, as ondas batendo, então, assim, 29, eu tenho que 50, então, o negócio é você não pensar, ainda falta um 70, calma, vou chegar lá, e quando chegar, é só voltar, venho falando isso, então, você tem que botar na cabeça, isso aí, que você tem um objetivo, e que só vai cansar, quando bater os 100, então, eu sigo essa estratégia aí, é uma dica que eu dou para você, que, almeja e quer correr longas distâncias, então, vamos seguindo, o dia está bonito, ainda não está, começando o dia, olha, começando o dia, olha a nuvem, as belas imagens, então, vamos seguindo, ainda vou chegar no posto 12, do recreio, o dia está no posto 12, ali atrás, ali, era a Prada Macumba, então, vamos seguindo, que a temperatura está agradável, depois que passar a reserva ali, pelo menos, é só reta, não vai ser um percurso de subida, então, vai ser até mais fácil, você manter uma velocidade constante, vamos seguindo, um pouco a gente continua, aí, atleta, ali, roxo 12 do recreio, e para quem não conhece, aqui, pedra do pontal, nunca subi isso daí, já passei aqui, um trilhão de vezes, vou colocar uma foto, aqui do lado, para vocês verem, como é bonita, a visão lá de cima, 31 quilômetros, então, vamos seguindo, fica com essa visão, amanhecendo o dia, que cena bonita, a onda batendo, então, vamos seguindo, ainda falta 19 para ir, vamos lá, continuar nessa saga, a perna está boa, graças a Deus, estou esperando em algum lugar, para tomar uma Coca-Cola, que eu estou com, eu comprei pão, com pasta de amendoim, salame, é o que eu como de sólido, que eu gosto muito, e o salame, por causa do sal, eu não tomo cápsula de sol, já venho falando isso, vamos seguindo, a perna está boa, e a temperatura super agradável, aquela visão ali, é bonita demais, o sol nascendo ali, muito bonito, vou até, pegar essa visão assim, então, vamos lá, lembrando, aquilo que você almeja, você consegue, valeu atleta, vamos lá, vamos dando continuidade aí, atleta, agora, 32 quilômetros, agora, olha essa visão, olha isso, olha o sol, sensacional, né, sol nascendo, agora, ele está bonito, mas, daqui a pouquinho, ele vai dar aquela castigada, então, vamos seguindo, estou procurando algum lugar, para comprar uma Coca-Cola, para fazer minha primeira alimentação, com o pão, e vamos lá, vamos seguindo, olha só, mas isso é bonito demais, isso é bonito demais, tem um doido gritando ali, mas isso é bonito, bonito demais, vamos lá, atletas, vamos seguindo, vamos lá, atleta, parei aqui, no quilômetro, 33, quase 34, mas, se você me perguntar, o que eu como, minha alimentação, nos longos, vocês vão ver aqui, eu comprei ali, um litro e meio de água, minha água não vai ser suficiente, comprei uma Coca-Cola normal, isso aqui, é pão, com pasta de amendoim, e salame, então, é uma alimentação substancial, vai dar uma enchida legal, vou parar aqui, cinco minutinhos aqui, para fazer essa alimentação, porque, não pode descuidar da alimentação, nos treinos longos, jamais, pode esquecer, é suplementação a cada hora, paçoca, bananada, barra de cereal, tem uma barra aqui, que eu gosto muito, tem essa aqui da, VO2, e essa aqui da supino protein, tem várias outras, estou com umas outras aqui dentro da Growth, então, vou me alimentar agora, depois a gente continua, então está aqui, mais ou menos o que eu faço, valeu atleta, fala atleta, vou continuar nessa saga aqui, já estou chegando, no quilombo 42, pega a visão, de onde ele marcou, olha isso, eu estou aqui na reserva, olha, olha a visão, então, vamos continuando, eu vou até 51 e meio, 52 e volta, então, vamos seguindo, o atleta, acabando aqui a praia da reserva, olha aí, acabando a reserva, e chegando nos prédios, eu estou aqui, Barra da Tijuca, vamos marcando aí, por enquanto, está indo bem, o sol apareceu, olha quem apareceu, vou mostrar para vocês aqui, olha aí, vou botar quanto sol, olha aí, 42 quilômetros, olha aí, 42 quilômetros, no Stratos 3, ele, dá para ver, que ele gastou apenas, um pouquinho da bateria, quando finalizar o treino, eu vou, ver o percentual, consegue com ele 100%, eu deixei ele no modo avião, para desconectar os outros dispositivos, e, esses Stratos 3, não precisa nem falar, da, da qualidade do relógio, ele, é o relógio mais completo, da família Maze Fit, então, estou muito feliz, muito feliz, o treino está duro, vou atravessar ele, para a pista ali, e pelo meu cálculo, vou ter que até o final, da barra mesmo, até o posto 1, eu estou com 42 aqui, eu tenho que mais 10, para atravessar, é, tem que mais 10, vai para 51,5, olha onde eu estou pegando, pega a visão, aí, cheguei na barra da Tijuca, então, vou mudando continuidade, e a gente continua falando depois, então, vou bater uma foto ali no posto 1, final da barra, cansaço bate, mas, negocia com o teu corpo, vou passar naquele mirante ali, da barra ali, nunca fui ali, já vim aqui várias vezes, vamos lá, posto 1 da barra, olha aquela visão lá, vou lá, vou bater uma foto aqui, no posto 1, chegou o final, o destino, já está esse sol ainda, aí, brilhando, e posto 1, estou chegando quase nada, por causa desse sol, vamos lá, atleta, vou continuar, atleta, acabamos de passar, do posto 1, aqui o posto 1, está atrás ali, agora vou, naquele lugarzinho ali, nunca fui ali, vou mostrar para vocês, ele batendo 50 quilômetros, olha aí, 50 quilômetros, 50 quilômetros no Stratos, no Stratos 3, mole não, mas o relógio, é, na verdade, ele atendeu a expectativa, que eu já sabia que ele era bom, agora vou, nesse finalzinho aqui, olha só que legal, deixa eu mostrar aquela sereia, a sereia é importante, na sereia, beleza, aí, posto 1, pega a visão, que beleza, hein, olha, olha isso, tem anos que eu não venho para cá, em pensar que tem 50 quilômetros de volta, nesse maçarico, mas vamos lá, tudo mais difícil, melhor, melhor o desafio, obstáculos existem para ser superado, olha que lugarzinho esse aqui, olha aí, beleza, ó, valeu o treino, agora é só pegar o Uber para ir embora, brincadeira, vamos lá, tem uma foto aqui, a gente vai continuar, que legal, o posto 1 é lá, olha o posto 1, olha o posto 1, olha o posto 1, olha o atleta, já estou com, 51 quilômetros, olha o metrô ali, ele passa o metrô, essa pedra aqui, eu não sei o nome, vou botar o nome ali depois, para vocês verem, ele passa o metrô, largo da barra, estou longe, estou longe, estou quase pegando o freijão, para voltar aqui, vamos lá, o treino está bom, parei para comprar uma água ali, aguinha boa, vamos dando prosseguimento, bora lá, bora lá aqui, agora volta tudo, então, pelo meus cálculos, vou dar mais ou menos, 102 quilômetros, por aí, eu vou pegar com um caminho diferente, vai ser no mínimo 100, vamos lá, atleta, quem sabe vai ter essa foto aqui, ali é uma igreja, católica ali, e ali passa o metrô, barra, então já é, valeu atleta, vamos lá, vamos dando prosseguimento aí, atleta, estou agora no, vou chegar no quilômetro 80, vou chegar no quilômetro 80, o barrazinho que eu vou, normalmente, que eu compro ali, bebida, está fechado, então, nessas horas, isso aqui ajuda, então vou, me lavar aqui, vou tomar um banho de gato aqui, um pouco a gente continua, atleta, uma dica que eu dou pra vocês, pra correr longas distâncias, bom, vou começar falando daquela, além de você ter um bom tênis, um fortalecimento é fundamental, pra aguentar as horas, e uma das coisas que eu usei aqui, que é uma técnica que eu falei, vou até botar na descrição no vídeo, caso alguém não tenha visto, de como correr, em subidas e descidas, e com certeza, esse é o motivo do meu pé, não está doendo, todo arrebentado, igual foi no meu último treino, de 82, é que, lembra quando eu falei que, eu flexionava o joelho levemente, flexiona o joelho, evite a oscilação vertical, a pessoa que fica correndo, parecendo um cão guru, você força muito na queda, então você dá passo curtinho, você aumenta a cadência, você diminui a amplitude, o passo você diminui, e aumenta a cadência, e assim você vai, porque longão, ele não vai meter porrente não, porrente mete no 5K, longão é você, comprima a quilometragem, é você acostumar o corpo, ficar horas treinando, o objetivo do longão é esse, então, você tem que ser determinado, vamos dar um exemplo, que eu já falei, no mesmo vídeo lá, de 82 quilômetros, eu vou falar aqui, vou repetir, quando eu cheguei lá no 51, eu fui até o Largo da Barra, eu poderia pensar, caramba, e aí, por dentro de tudo, não, tudo é a forma como você encara a adversidade, o percurso, você não deve tomar ele, como se ele fosse um gigante, que não tivesse como ser derrubado, não, chegou, é só voltar, ainda mais, porque quando um percurso, vamos dar um exemplo, bate e volta, você já conhece o percurso, porque você foi, então, você tem que dizer para você, que, você só vai cansar, ou você só vai se entregar, depois da linha de chegada, assim, fica mais fácil de entender, e eu tomo isso para a minha vida, hoje, meu maior adversário, porque parece que foi o sol, esquentou muito, muito, estou com o pescoço todo queimado, e para quem imaginava que fosse chover, então, uma coisa que eu sou, é determinado, eu estou, esse é um treino, um treino de 100 quilômetros, já é uma coisa absurda, são duas maratonas, mais uma meia, praticamente, e ainda mais, você correndo com peso, como se for, tudo que eu precisava, para comer, está na minha mochila, agora, para beber, o que eu tinha, acabou, aí eu ia parando a roupa, para poder comprar, Gatorade, Coca-Cola, aquilo que eu mostrei para vocês, então, isso dificulta ainda mais o treino, então, deixa ele mais prazeroso, quando você pega esses treinos, você correndo pesado, então, você, quando pega aí, quando pega as outras aí, que você vai correr à noite, ou vai correr, sem precisar usar a mochila, então, você vai ser muito mais tranquilo, porque você, acostumou o corpo, a fazer coisas piores, então, essa é a minha dica, que eu deixo para vocês aí, então, você tem que cuidar sempre, da hidratação, da alimentação, uma suplementação também, e é isso aí, e, no final, é só a vitória, então, no final lá, quando eu terminar, eu, finalizo a minha participação, e, já agradecendo a você, que chegou até aqui, pode deixar a sugestão aí, pode perguntar qualquer coisa, é sempre um prazinho ajudar, beleza, atleta? Atletas, finalizando o treino, ali na frente, eu vou parar ali, para ver como é que foi, então, se é determinada, cumprir pelo menos 100 quilômetros, está dando 101, eu vou parar aí, para você dar uma olhada ali, vamos lá, vou finalizar aqui agora, aqui, sim, calma aí, atleta, eu tive a ajuda aqui, não dá para ver, mas eu vou parar aqui agora, vou salvar aqui a atividade, vamos lá, vamos lá, está salvando a atividade, deixa ele finalizar aqui, porque, foi grande a quilometragem, grande, vamos para ele salvar, isso tudo aqui, vamos lá, está salvando, estou mostrando para vocês, como foi, aí, atletas, novo recorde pessoal, 101.3 quilômetros, então, cansado, cansado, esse treino foi muito duro, muito duro, já começou a anoitecer, começou a anoitecer, são, 15x7 da noite, então, saí, meia noite e meia, muito cansado, então, espero que tenha gostado, aí, dessa saga, estou até sem força, para falar, então, agradeço, aí, Deus pela força, deixa aquele comentário, inscreva-se no canal, e o tênis, é bem, bom demais, sketches, Max Road Ultra, eu troquei uma meia, e usei o, zero atrito, então, assadura não tive, só bolha no pé mesmo, um abraço galera, que Deus abençoe você.